Vice-prefeito de São José do Barreiro é preso por estupro. Nelson Ribeiro teria abusado de duas meninas de 11 e 13 anos. A escola em que elas estudam denunciou o caso ao Ministério Público. Violência dobra o número de casos de agressão em escolas públicas de São José dos Campos. A gente coloca nossos filhos na escola achando que vai estar seguro, mas infelizmente não. Conhecimento e aprendizado. Crianças e adolescentes de São José dos Campos podem se inscrever em 1.600 novas vagas de cursos da Fundaz. O menino quer fazer um curso de cabeleireiro e a menina gosta de informática, mexer em computador. E aí precisa descobrir também o que eles querem fazer, porque a Fundaz oferece bastante curso. Contra a dengue, São José dos Campos começa novo levantamento para análise de densidade larvária. 13 mil imóveis devem ser vistoriados. Eu sempre deixo tudo limpo, porque eu sei que alguma hora vai dar esse problema, né? Porque vira e mexe esse mosquito sempre volta para essa região e a gente tem que tomar cuidado. Música que atravessa gerações. Crianças preservam a tradição da fanfarra de São Luís do Paraitinga, que completa 30 anos. O retorno da Estéreo Vale. A primeira rádio FM de São José dos Campos está de volta. Agora os fãs vão matar a saudade da programação na internet. Foi a notícia do ano para mim, né? Os locutores originais, toda a programação, foi demais. Estes são os destaques de hoje. O Bande Cidade começa agora. Boa noite pra você. Muito boa noite. O vice-prefeito de São José do Barreiro, Nelson Ribeiro, do PR, foi preso hoje por estupro de vulnerável. Ele tem 76 anos. Segundo a polícia, Nelson Ribeiro teria abusado de duas meninas de 11 e 13 anos de idade em fevereiro deste ano, na pousada em que ele é dono. Uma das crianças é sobrinha neta dele. A denúncia foi feita pela escola, onde as meninas estudam, ao Ministério Público. Durante uma aula sobre abuso sexual, uma das vítimas começou a chorar e contou para a professora. As mães das crianças devem prestar depoimento nos próximos dias. A polícia também vai investigar se o político teria tentado encobrir o caso. Nelson Ribeiro está internado na Santa Casa de Cruzeiro com pneumonia. Tentamos falar com o filho dele, o vereador Anderson Ribeiro, mas não foi encontrado. Pedimos também um posicionamento da prefeitura, mas até agora não tivemos retorno. A prefeitura de Bananal está sendo comandada pelo presidente da Câmara, Eduardo Matos de Paula, do PPS. Ele assumiu o executivo após a justiça afastar, por impobridade administrativa, o prefeito Jorge Rodrigues da Silva, filho do PSDB. O vice Carlindo Nogueira Rodrigues e a secretária de Educação, Maria Aparecida Rodrigues. A justiça também tornou indisponíveis os bens dos três e também do secretário de governo, Ricardo Luiz Reis Nogueira, do secretário de negócios jurídicos, André Mauro Veiga Barbosa e dos empresários Marco Henrique Novaes e Carmen Sheila Costa Gonçalves Novaes e também da papelaria Costa Gonçalves. Segundo o Ministério Público, há indícios de irregularidades na compra de material escolar no primeiro bimestre deste ano. De acordo ainda com as investigações, foi criada uma situação de emergência para dispensar as formalidades legais de uma licitação. A promotoria alega que haveria um acordo entre os envolvidos para favorecer a empresa de Marcos Henrique Novaes, que no ano passado foi o coordenador de campanha do prefeito e do vice afastados. Nós não conseguimos contato com os denunciados. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre violência na escola, né? Ofensas, discussões, socos, pancadarias. Olha o ambiente que deveria contribuir para a educação, né, Baldinho? Acaba sendo usado pelos próprios estudantes para violência. Os casos de agressão nas escolas públicas de São José dos Campos, mas que dobraram neste ano. Professor, família e aluno ainda precisam conversar muito. A escola municipal Maria Ofélia Veneziane em São José dos Campos lidera um ranking que nada tem a ver com a educação. De janeiro a maio, nove casos de agressão foram registrados aqui, segundo a Polícia Civil. Foi o maior número de toda a rede de ensino, incluindo as escolas estaduais. A gente coloca nossos filhos na escola achando que vai estar seguro, mas infelizmente não. Eu fico preocupada, mas a gente precisa deixar o filho, né, para estudar. Nos primeiros cinco meses de 2016, houve 23 registros de agressão nas escolas de São José dos Campos, estaduais e municipais. Este ano, no mesmo período, foram 59, 30 delas por lesão corporal. Segundo o delegado da Infância e Juventude, abril foi o mês mais violento, com 22 ocorrências. A maioria das ocorrências em escola são brigas, são lesões corporais, né, que acabam vindo para o Rio de Janeiro. Nós registramos o bilhetinho de ocorrência, chamamos o adolescente de infrator e encaminhamos para várias infâncias de juventude. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, muitos dos casos de agressão são, na verdade, casos de agressão verbal e não física. Distinção que não entra nas estatísticas da Polícia Civil. A Secretaria informou também que os casos, quando ocorrem, são tratados inicialmente pelos funcionários de cada escola. E quando há necessidade, é acionado o serviço de orientação educacional. Os conflitos, eles surgem, primeiro porque eles são pertinentes à faixa etária, né, faz parte dessa fase da adolescência, né, a relação de conflito consigo mesmo e com o outro, né. Há situações em que existe também uma necessidade de chamar a família, né, para receber orientação e para estabelecer uma parceria com a escola. E quando é necessário, sim, a escola dá um apoio, dá um suporte à família, até se alinhando aos outros segmentos que a gente tem na cidade. Saúde, conselho tutelar, né, a escola faz essa ponte. O adolescente, ele precisa sentir que ele tem voz, né, que alguém está escutando ele. E muitas vezes o ato violento é uma forma de ele expressar alguma angústia, alguma coisa que está acontecendo com ele. Então, pela via do cultural, da arte ou do esporte, ele pode extravasar isso de uma maneira diferente que não é diretamente pela violência. Para Claudemir, que tem dois filhos pequenos, só vai haver paz nas escolas quando a educação começar dentro de casa. A educação, ele vem de casa, não depende das pessoas da escola e da diretora. É isso aí, seu Claudemir tem razão. Olha, a Secretaria Estadual de Educação informou que promove constantemente medidas educativas nas escolas para diminuir a violência. Uma quadrilha da capital paulista planejou um assalto bastante ousado. O alvo dos criminosos, uma agência bancária a poucos metros da delegacia seccional de Jacareí. Fim de tarde, movimentação tranquila nesta agência bancária, desta rua movimentada no centro de Jacareí. Mas por volta da 1h40 da tarde, o cenário era bem diferente. Parecia filme de cinema mesmo, porque os policiais estavam correndo lá para cima. Nós nunca vimos isso. A Fernanda e as pessoas que passavam pelo local viram toda a movimentação. Eram pelo menos três bandidos no telhado do banco. Por cima, os criminosos conseguiram invadir a agência e chegar até a tesouraria, no segundo andar. Abordaram o gerente, que entrou em luta corporal com um dos bandidos. A polícia chegou poucos minutos depois da ação. Um dos indivíduos caiu dentro da sala, já quebrou o forro. Ele não viu que era gesto, ele caiu dentro da sala. Entrou em luta corporal com esse gerente e os demais, assustados, começaram a empreender fuga. Foi nesse momento que foi acionada a polícia. Ainda segundo a polícia militar, os bandidos possivelmente estavam desde a madrugada no forro do segundo andar do prédio do banco, monitorando toda a movimentação dos funcionários no local para conseguir agir na hora certa. Possivelmente passaram a madrugada lá, porque o sistema de monitoramento deles já focalizava toda a área da tesouraria, entendeu? A intenção deles, escondidos no forro, era esperar que o gerente entrasse para abrir os cofres para anunciar o roubo. Com a chegada da polícia, pelo menos dois bandidos conseguiram fugir. Um integrante do grupo caiu do forro do prédio. José Lio Ribeiro da Silva, de 51 anos, de Diadema, na Grande São Paulo, foi preso em flagrante. Ele teve fraturas no tornozelo e foi encaminhado para a Santa Casa da Cidade, antes de seguir para um centro de detenção provisória. Segundo a PM, ele faria parte de uma quadrilha especializada em roubo a bancos da capital paulista. Com os bandidos, a polícia apreendeu revólver calibre .38, celulares, um computador e equipamentos que seriam usados para arrombar o cofre da agência. Em menos de dois dias, três acidentes foram registrados na rodovia Paulo Virgílio, entre Guaratinguetá e Cunha. Dois deles nesta tarde. Na batida entre um carro e um caminhão, três pessoas ficaram feridas. Depois, teve um outro acidente, um capotamento, onde um idoso de 88 anos teve ferimentos leves. E ontem à noite, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas numa grave batida entre dois veículos. Eles bateram de frente. Um dos motoristas foi preso por embriaguez. Todas as vítimas dos três acidentes foram para o Hospital Frei Galvão, em Guará. No próximo bloco do Bande Cidade, São José dos Campos começa a vistoria à procura de criadouros do Aedes aegypti. E também em São José, crianças e adolescentes estão buscando oportunidade em 1.600 novas vagas da Fundaz. Não saia daí, a gente volta já já. Agora são sete horas e em ponto.